A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, participou hoje no Congresso Nacional de uma sessão em homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, lembrado no último dia 21. A ministra destacou a importância das parcerias entre governos para a superação do racismo no país. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas. Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal e também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a identidade jovem, que é uma reivindicação da juventude e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira, a juventude pobre e a juventude negra brasileira. Como a ministra disse, a identidade, a ID Jovem, é uma identidade, é uma ferramenta de inclusão social. O documento dará aos jovens, principalmente negros e negras, a oportunidade de pagarem meia entrada em eventos culturais. Vão ser beneficiadas pessoas de 15 a 29 anos com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Vão ser beneficiadas pessoas de 15 a 29 anos com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.